Oi! Hoje eu chamei o marido pra contar pra vocês, depois da websérie, né? Nunca mais ele tinha aparecido. Pra contar pra vocês como a gente fez pra deixar a nossa TV sem nenhum fio no painel de porcelanato. Então vamos lá! Como vocês estão vendo aqui, ó, a gente conseguiu deixar o painel de porcelanato sem nenhum fio aparecendo aqui na frente da TV. Né, Victor? Foi o Engenhariazinha, a gente vai contar pra vocês como é que foi. Ó, só mostrando aqui como tá os fios aqui embaixo e a gente vai tirar a TV pra mostrar aqui como é que tá atrás dela. Ó, tiramos a TV, vou mostrar pra vocês aqui como é atrás dela. Tem o suporte, né, que a gente comprou o Universal, não foi ou não? Isso! Vai, explica aí! Vamos lá, galera! Como é que os fios aqui da NET, do Wi-Fi conseguem chegar e passar por aqui, né? Vamos lá, traz pra cá. O que a gente fez? A gente pegou, comprou um cano de obra mesmo, cano de construção, cano de PVC de 40 polegadas, né? Pra gente poder passar quantos fios a gente quisesse, no caso aqui, se vocês puderem ver, tem três fios passando por ele. O HDMI, certo? Certo. O de internet e o do sinal da TV. O da TV e o da internet, eles chegam pelo conduíte que já vem do teto, né? Que essa instalação a gente já tinha feito na obra, o do conduíte, essa do cano a gente fez posteriormente. Foi. Que eu vou mostrar pra vocês como foi a solução que a gente fez. Então, chegou os dois fios daqui, né? Só que a gente queria, a Brenna queria colocar o cabo HDMI, mas que não aparecesse nada. E ele não cabe, pelo fato dele ser mais grossinho, ele não cabe no cano do IT, então não dá pra passar três cabos. Ele só não cabe por causa da cabeça, né? Isso, isso. A gente teve que ver outra solução. A gente teve que ver outra solução. Qual foi a solução? A gente pegou um cano de bitola 40 polegadas, pegou um tamanhinho que a gente... Ele sai daqui até aqui embaixo, não sei se aí dá mais ou menos um metro ou alguma coisa. Vamos afastar aqui, ó. E ele chega aqui. É? Ele chega aqui. No caso, você tem que colocar como se fosse dois joelhos, né? Pra ele justamente ficar curvado. Um aqui e um aqui embaixo. E pronto. Solução barata. Se puder fazer isso durante a obra, evita de se quebrar ou qualquer outra coisa. Mais fácil ainda. E aí, tudo que a gente quis trazer, que passa de cano IT, se for pra alguma coisa aqui embaixo, se a gente precisar colocar um DVD, que os povinhos mais DVD, mas qualquer outro equipamento que precisar, basta colocar dentro desse cano aqui. Se for partir da televisão alguma coisa, parte da televisão, vem por trás da televisão, um cabo de áudio, ou vídeo, por exemplo. Vem por trás da televisão, entra nesse cano, que tem... que ele é muito grosso, né? E aí, desce e vem pro equipamento de baixo. E ninguém vê absolutamente nada. Show! Essa aberturazinha aqui que vocês estão vendo hoje, que a gente tem que fazer o reparo, foi porque o conduíte da internet, que está localizado lá na cozinha, ele não estava chegando aqui. Então, a gente teve que abrir. A gente teve que abrir, porque quando o pessoal passava, foi passando o fio, ele não estava conseguindo dobrar. Deixa eu acender essa luz. Não sei se melhorou mesmo. Não, pode ir. Então, o que foi que aconteceu? A gente teve que abrir aqui, porque o cabo da internet, que ele veio lá do quadro, lá da cozinha, ele vem vindo lá da cozinha ali, ó. Quando chegou aqui, o conduíte, ele dobra e desce, né? Então, esse cabo, ele não estava conseguindo dobrar pra poder descer, pra vir aqui, depois entrar nesse cabo e vir pro equipamento daqui de baixo. Então, a gente teve que, infelizmente, teve que abrir aí pra fazer esses ajustes aqui em cima, né? Depois fechou e depois agora é só o retoque de pintura. Então, como a gente foi fazer essa questão do cano depois do... Ah, no caso, a gente tinha colocado só o conduíte, esse cano pra passar o HDMI, a gente teve essa alternativa depois. Então, pra não quebrar o conselonato todo que já tá aqui, bonitinho, no painel, paginado, A solução foi colocar esse cano pelo quarto que fica atrás dessa parede, usar a parede do quarto, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse quarto aqui tá meio que um depósito ainda, que a gente tá organizando ainda. Dá pra ter uma ideia. Mas dá pra ter uma ideia. Ó, aqui dá pra ver. A gente... Mostra aí, Vitor. Dá melhor. Esse móvel é muito pesado, não dá pra afastar. Mas é que vocês conseguem ver onde foi que a gente abriu pra passar o cano, pra lá na sala, na parede da sala, do lado de lá, a gente ter acesso a esse cano. Isso. Esse ponto aqui, ele é mesmo atrás da TV. Então, consequentemente, se o cano, ele desce, o rasgo aqui atrás continua até lá embaixo, até onde a gente precisou. Então, aqui é o início e lá embaixo tem o final. E o reparo aqui também vai ser só de pintura. A gente já tá com várias reparo de pintura pra fazer. Melhor do que quebrar o conselonato, né, lá do painel. Então, fica a dica aí pra vocês de já passar esse cano mais grosso na etapa de obra. Porque, Vitor, eu tava lembrando aqui também que foi bem difícil pra furar essa pedra do porcelanato, que ela é bem resistente. Isso. Então, vamos já... Tem muito barulho, pode incomodar os vizinhos aí. Isso. Então, na etapa de obra, se você quer um painel de porcelanato na sua TV, já coloca esse cano aí pela parede, bem grosso, pra não ter problema de HDMI, enfim. Solução super simples e independe de can do it, essas coisas. E é isso. Esperamos que vocês tenham gostado da dica. A dica arque com pouco. Arque com pouco. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.